Galera, trazer um Wolverine com um ator novo logo agora seria um tiro no pé, eu acho. Mesmo que não exista contrato nenhum, o Hugh Jackman ainda tá muito presente na memória de todo mundo. Então já que a Marvel tá nessa onda de trazer referências de filmes antigos como o Tobey Maguire, o Andrew Gafford e tal, né? Até mesmo o próprio William Blonsky, né? Com certeza o Kevin Feige não iria perder a chance de ver o Hugh Jackman ao lado do Ryan Reynolds no cinema. Olha, a gente tem visto os dois em fotos o tempo todo, eu tenho certeza que ele tá lá nos ouvidinhos do Hugh Jackman. Porra, dá essa moral pra gente, por favor, dá essa moral pra gente, a gente prepara umas asgarras muito mais bonitas pra você. É algo que os fãs vêm pedindo pra Fox faz muito tempo. O próprio Ryan Reynolds já tinha esse filme planejado na cabeça. E eles sabiam, os dois, né? O Ryan Reynolds e o Kevin Feige sabiam que se isso rolasse, porra, explosão, hype, dinheiro pra caramba, é tudo funcionando, né? Só que aqui, né, a chegada do Hugh Jackman me faz acreditar que o rumor sobre um contrato seja verdadeiro e que já não dá pra trazer os X-Men reformulados dentro do UCM agora. Que a Fife resolveu trazer alguns personagens icônicos pra fase do multiverso. E essa é a parte boa da saga do multiverso. Entende? Multiverso. Tudo é possível enquanto existir o multiverso. Não precisa ficar dando explicação do porquê o Wolverine do Hugh Jackman tá no UCM, não precisa. Ele simplesmente pode ter vindo de outro universo e ok, a gente aceita. Eu acredito que essa questão de quebrar a quarta parede do Deadpool seja a chave pra ele e pro Wolverine pular no UCM. Vai por mim que vai ser isso. Eles vão zoar isso aí. Enfim, galera, por mais que eu tenha achado incrível o Hugh Jackman chegando no UCM, por mais que eu queira ver ele sair na mão com o Hulk, porra, é muito provável que esse Wolverine seja só uma participação especial dessa saga do multiverso. Tipo, porra, 99% chance na minha visão. Com isso, com certeza, uma nova versão do Wolverine dentro do universo principal do UCM pode aparecer daqui a alguns anos. Em breve isso vai acontecer. Mesmo porque o Hugh Jackman segue com aquela coisa na mente dele de que o ciclo tá fechado e tal, de que ele também já tá mais velho. Então sim, e ele quer partir pra outros projetos como qualquer outro ator. Mas toda essa teoria de como ele vai chegar e quanto tempo ele vai ficar no UCM, a gente vai trazer em mais vídeos, ok? Agora eu quero saber de vocês, vocês curtindo demais essa notícia?